Meu nome é Maria Rita Leida Silva, moro na rua Carlos Dom número 10, quase 35 anos, abri a rua e terminá-la. Mas os esgotos de lá, a rede de esgoto, de tempo em tempo, eles vêm limpar, ele limpa, mas as canaletas continuam estourando. Continuou entupida de lixo, de garrafa, de tudo que não presta dentro dos esgotos. Inclusive eu faço reciclagem já para evitar que caia dentro do esgoto. Quando choque, a rua fica alagada de água, tanto a beirinha, a rua Maria de Zaglino, como a Carlos Gomes. Só falta chegar do outro lado, do outro lado da pista, da estrada do remédio. Quer dizer, essa rede toda, rua Carlos Gomes, a rua Júlio Protetor, essa rua toda, quando chove, é um Deus que me ajuda. Por quê? Porque as próprias comunidades não se reúnem, não se juntam para fazer uma reciclagem, separar o que é de lixo que vai para o carro e aquilo que não vai para o carro. Porque podia muito bem reciclar, fazer a reflexão. Como? Separar o que é de reciclagem. Porque tem caroceiro na rua. A gente tem um rapaz que carrega o lixo, que vai na porta, pegar o lixo. Tem um carro que vem três dias na semana, segunda, quarta e sexta. São os dias do carro. Mas tem um carro que pega o lixo. Mas mesmo assim o pessoal não faz isso. Joga na rua. Quando o carro passa na segunda-feira, ele junta o lixo, joga na rua, nas calçadas. E a gente fica de uma maneira, na minha rua mesmo, fizeram o quê? Uma rede de esgoto. Na minha casa tem esgoto. Mas praticamente o esgoto está correndo céu aberto. Céu aberto. Porque as galerias são todas entupidas. O carro, de vez em quando, vai lá. Quando vem reclamar. Aí o carro vai lá, desentope, mas continua entupido. Aí tinha que escorrer pelas correntes. Porque lá mesmo tem um erro. Que o pessoal do saneamento mesmo foi quem fez a valeta no meio fio, que a água está correndo céu aberto. Quer dizer, isso prosliga quem tem esgoto e quem não tem esgoto. Porque não tem uma casa ali que não tem esgoto. Essa rua Maria Gonçalo da Luz, isso é a pior indústria, a pior longeira. É esgoto tudo estourado. A calçada você não pode passar pela calçada, que é lixo. Além do lixo, é água de esgoto. A rua é toda cheia de esgoto, de um lado a outro. Essa, essa, como é, a moreira-lhe, há uns 15 dias atrás, ninguém passava na moreira-lhe, com os esgotos estourados. E outras e outras coisas que a gente vê, mas é como se diz, se não tem quem correr atrás, não pode ir pra frente. Eu faço o meu, trabalho na minha casa, faço o meu e deixo no vizinho lá. É pra depois o vizinho não vir, discutir comigo. Na rua mesmo tem uma praça muito bonita, onde eu moro. Tem uma praça linda, só se a senhora vê. É uma rua muito aberta, é uma rua de uma comunidade humilde, de gente idoso. Não tem esse movimento de muita gente de noite. Quando dá sete horas, oito horas da noite pra chegar lá, você não vê mais ninguém na rua. Tá entendendo? Mas, os próprios vizinhos aqui estão escolhendo a praça. Tem a senhora lá, que é lá no lugar da praça, porque são duas mirras, vamos supor. Aqui passa carro e aqui passa carro, aqui no meio é uma praça. Então, ela é dividida, né? Ela é dividida porque aqui abre uma rua. Aí os carros vêm por aqui, passam pra essa rua, vêm por aqui e passam pra essa. Então, o lado daqui da rua, tá fechado, de quê? Varão e roupa, uma barraca que fizeram no meio da praça. Então, eles viram todas as crianças brincar, né? Uma barraca que fizeram agora no meio da praça. Isso de frente às pontas da gente, que fica o pessoal bebendo até dez, onze horas da noite. Sabe do mesmo, ninguém tem sossego. Além disso, ainda bota uma carroça. Ainda tem outra carroça do lado, que fica os varal de roupa nas pontas dos outros. Já houve confusão, dividido isso mesmo, porque a mulher que tem a barraca armou escordando a porta da vizinha e a vizinha não gostou, foi reclamar. Ela invadiu a casa da mulher pra dar na mulher dentro de casa. Todo é arraba. Quer dizer, você tem sua porta, você não pode mandar na sua porta. A outra agora achou de furar os buracos no meio da praça, pra plantar isso comigo ninguém pode. Coisas que não tem lógico. Onde deveria ser umas plantas plantadas pela prefeitura, né? Eles mesmos arrancam pra tampar de cimento. Pra tampar aqueles buracos de cimento. Como fizeram na segunda praça, que é onde eu moro. Que plantaram lá numa barraca, quer dizer, os buracos que tem as plantas. Arrancaram as plantas e plantaram de cimento com brita. Que era pra me lever os buracos das plantas. Mas já a outra que é mais bonitinha, já a outra que é mais da arrumadinha. Mesmo assim essa senhora, que é pra ter o pé das crianças não passar, não brincar com o velocítero, ela cavou, saiu cavando os buracos. Pra ter o pé de estragar a praça. E quando fizeram aquela rua, foi uma coisa muito linda. Que os pedaços de serão já saíram quebrando. O menino vinha botar. Tem o nome do menino que colocou. Fizeram um desenho muito bonito na praça. Fizeram elas todas de serão. Só a senhora vê, né? É lindo, é lindo, é lindo o desenho da praça. É lindo o desenho da praça. Mas a comunidade mesmo é quem acabou com tudo. Então, as coisas mudem, né? Porque pode ser que chegue alguém que olhe e veja que tem alguma coisa errada, vamos ajeitar, vamos cuidar. Tinha um menino que varria a rua. Todo dia, o menino passava pra varria a rua. Já faz uns dois ou três vezes que ninguém vê mais. Então, a gente é quem limpa a rua. Praticamente, a gente é quem limpa. Porque o menino passava na rua pra levar a rua um canto a outro. Hoje em dia eu não vejo mais eles passarem. Toda tarde eles passavam, não passa mais. Então, a rua continua guardando nada. A mochalinha continua do mesmo jeito, que não muda. Por que não muda? Porque é a comunidade meio que não faz por onde. É a comunidade que não se junta. Vamos fazer uma reunião. Vamos se unir. Aquele que pode, aquele que não pode. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo ali. Procurar. Até... Eu recomei a semana passada que tem um vizinho lá que tem um monte de cachorro. Eu assisto muito televisão. E eu vejo essa reportagem no lugar. Que o pessoal vai com o saquinho. Vai com seus cachorrinhos na mão e o saquinho do lado. Mas lá pra trás, os cachorros pra rua são uns cachorros grandes. Os cachorros vêm pra pauta da gente fazer a frase dele pra ele. Pegou no culeiro e vai se embora. Essa semana eu recomei com ele. Eu disse, meu filho, olha. Primeiro que eu não criei o bicho. Não judei, eu não criei, porque eu tenho medo de bicho delicado. Eu tenho a cachorra da minha irmã, que ela agora tá em depressão. Aí ela solta a cachorra muito, a cachorra é muito valente. E eu chamo ela pra vir do quintal. Trampou ela lá dentro do quintal, ela fica. Mas mesmo assim, eu não deixo ela fazer porcaria fora. Aí eu disse, meu filho, olha. Eu não criei o bicho, porque eu tenho medo de bicho. Mas você traz seus cachorrinhos amarradosinho. Então, conserve um saquinho dentro do seu bolso. Porque cada quilo de coisa que elas fizeram na lua. Você vai lá no papelzinho, põe no jornal, põe e bota dentro do saco. Chega no saco de lixo e bota. Não é você chegar e deixar os cachorros fazer as projeiras e deixar nas costas dos outros. Aí eu disse, se a senhora quer mandar na rua, é. Quer dizer, é falta de educação e é falta de ignorância. Porque enquanto você limpa, dois pés vem suja. Aí como eu faço, daí eu faço o quê? Eu moro sozinha, né? Não tenho marido, não tenho filho, não tenho ninguém. Então, pra evitar de problema, eu fico na minha caladinha. Como eu estou dizendo assim, olha. Quando não existia rede de esgoto, essas coisas que o pessoal fizeram agora. Era pelo céu aberto. Era pelo céu aberto. Se fazia suas necessidades. Se afraja. É uma pessoa de muitos anos que me conhece por muito tempo. Que é uma pessoa de lá na comunidade da gente, fez muito pela gente. Isso é uma frase. É uma pessoa que até a segunda passada eu perguntei pelo filho dele também. Eu sinto muito a falta dele lá no lugar. Que é a pessoa de correr atrás, é uma pessoa de fazer pela gente, pela comunidade. É um limite que ele corre, ele vai atrás do que a gente pede. E hoje ele faz falta a gente. Faz muita falta lá na comunidade onde a gente mora. É uma pessoa que eu conheço ele há muitos anos. Conheço ele, conheço a família dele, né? E hoje ele faz falta a gente. E ele sabe muito bem o que era um charlinho aqui dentro. As águas, as lagoas, os esgotos que a gente não tinha. Essa é a frase. Aquela rua ali da casa dos homens, a gente nunca teve esgoto ali. Tinha uma parte, não é isso? Que era a parte da casa de Jolinha, que chegava para o outro lado. Para a estrada do remédio, não é isso? Mas na favela a gente tinha esgoto o céu aberto. A gente só veio melhorar com esgoto depois de saneamento. Depois que ensanearam, que fizeram a rua, que calçaram, que mudaram as casas, que tiraram os barcos, que acabaram com a favela. Aí hoje, graças a Deus, que eu era das primeiras que tinha meu esgoto o céu aberto. Morria na rua. Mas hoje eu tenho uma boa casa, que é um esgoto, que é um banheiro bem feito. É uma casa dada pela prefeitura, que foi meu suor. E eu tinha que ser afastada da rua, que era no centro da rua. Mas hoje eu agradeço a Deus por eu ter minha casa feito esgoto. Chega um mês e dois meses eu estou lavando esse esgoto. Sempre lavo, sempre tiro aquela terra que junta uma terra preta. E com a chuva, quando chove, dá retorno. Dá retorno. Então aquela água volta para dentro da carga cheia. Mas com a continuação, se você lavar, se você tirar aquela terra de lá de dentro, ela não tem como subir. Nem todo mundo faz assim. Mas graças a Deus, melhorou o mundo. Melhorou o mundo. Falta melhorar mais. Principalmente essa aqui, essa verdinha aqui, olha. A Gonçalo da Luz. Falta melhorar muito. A Ratarina continua um pouquinho, mas continua. Coisas que eu nunca tinha visto. Esse escorpião. Está aparecendo. Apareceu na casa da minha irmã. Apareceu lá na casa da vizinha. Até no pé do parede mesmo, já chegou a aparecer. Graças a Deus, na minha casa, não. Rá. Eu só vejo o pessoal reclamando. De vez em quando está aparecendo aquelas catupinhas pequenininhas. Como eu faço reciclagem na minha casa, e eu só entrego por mês, o caminhão é quem vai pegar. Então, meu material é tudo separado. Tudo bem amarrado. E de mês em mês, ou de 15 dias em dia, eu venho no posto de saúde, peço ao menino para a unha chegar lá e botar veneno dentro de casa. Que é para aquele negócio de aparecer um rato para o vizinho não poder passar para dentro da minha casa. Então, eu consigo ver o que está ali. É uma área pequena, mas é uma área que você chega lá e pode organizar o zinho. Então, se todo mundo fizesse isso, limpar-se a sua casa, tirasse a sujeira, amarrasse, botasse com um saquinho, amarrasse, botasse por lá no cantinho, e separasse o restante de comida, o rato não chegava a vir. Isso não fica deixe à toa. Então, eles estão com fome, é claro que eles vêm. Tem uns terrenos lá que está vazio, cheio de mar. Então, é o que eles querem. É onde você encontra. No dia que apareceu um amigo no meio da rua, lá, correndo de ponta em volta para ver se achava um buraco para ele entrar, a gente se assustou. Porque a gente só via quando existia favela. Mas, hoje, tudo calçado, ninguém vê isso. Mas, quando apareceu, a gente se assustou. Mas, deixa que tinha vindo do terreno de Dona Mara. É. Tinha vindo do terreno de Dona Mara. E, dali, dá aquele depósito de ferro, né? Daquela firma de ferro. E, sempre ali, aparecem lá do zinho. Mas, eu não sei isso. A saúde lá, todo mundo, às vezes, se queixa de uma coisa, se queixa de outra. Mas, tem o posto. Procura o posto. Procura o médico. Tem médico. Se não pode ir, mas manda marcar uma consulta. Alguém tem que ir. Todas as reuniões, eu sempre estava nelas. Sempre as meninas me chamavam. Sempre as meninas me convidavam pra ir. Principalmente Dona Isabel. Dona Grazi. Seu frase, né? Que nunca deixou de me convidar a gente pra gente vir. Principalmente dividir as casas. Que a gente tinha que estar em reunião. Que tinha que saber como era que ia ser a transferência de uma casa pra outra. Como a gente ia conseguir ter sua casa. Quem tinha ela grande e quem não tinha. Quem tinha ponto de comércio e quem não tinha. Que a maioria das pessoas tinha um comérciozinho pequeno, mas tinha. Então, tinha que subir. Mas todas as reuniões eu tive nela. Eu tive. Às vezes que a menina, de vez em quando não conhece. Ei, tu vai lá. Chega lá. Sempre tunelos. A rede de esgoto. E melhorar muito o posto de saúde. É a última coisa que a gente sempre pede. Principalmente aquelas galerinhas, né? Que tem aquela laje, né? Aquelas placas de cimento, né? Tirar aquelas placas. Tem impacto ali. Porque quando chover, tem como correr. Tem como esgotar. Ela não vai ficar encostada. Mas com a lixaria que tem nela, é claro que a rua vai ficar cheirada. Tchau, tchau.